Fala galera, e aí, beleza? Curtindo o canal do Leão? www.canaldoleão.com.br Vai lá, dá seu like, compartilha, fala com seus amigos, espalha aí pra galera que o canal do Leão tá na área, Mauro Leão e Paulinho Otuniano de novo juntos fazendo tudo que fazia na rádio, agora fazendo aqui no canal. Olha, amanhã tem jogão de bola, né? Jogão de bola entre Fluminense e Chapecoense e o Marcão, o técnico Marcão, finalmente atendeu os apelos da galera. Marcão barrou o Ganso. Ontem, o Marcão fez o treinamento com Marcos Paulo no ataque, Ganso jogando pelo time em reserva e formou um ataque com o Marcos Paulo, o Johnny Gonzalez, o Elton Ney e o Nenê. Um time que vai ofensivo pra cima da Chapecoense. O Fluminense está numa situação complicada. No Brasileirão, as duas derrotas, a derrota pro Atlético Paranaense e a derrota para o Flamengo, deixaram o clube de novo ali a correr no perigo, na beirinha, na beirola da zona de rebaixamento. O Fluminense é o 16º colocado, 29 pontos. O Cruzeiro é o 17º, tem 28 pontos e vai pegar o Fortaleza em Belo Horizonte. Então, esse jogo de amanhã entre Fluminense e Chapecoense é um jogo de vida ou morte. O Fluminense não pode nem sonhar em perder. O Ganso vinha sendo perseguido aí pela torcida. Já vinha jogando, mas na verdade o Ganso foi contratado com uma grande sensação aí pro time Tricolor. E até o momento não fez nada, fez só 5 gols. Pra quem ganha 700 mil reais por mês, e pra quem chegou com a fama que ele chegou, é muito pouco. E vem decepcionando seguidamente o torcedor Tricolor. E o próprio Marcão, né? Marcão ainda tentou, deu uma chance, tenta segurar, deixa o Ganso e o Nenê juntos, que eu acho um perigo, não dá pros dois jogarem juntos. Botando os dois, mata a garotada, mata o Daniel, matou o João Pedro. É complicado. Então o Marcão decidiu, dessa vez, deixar o Ganso no banco. E vai tentar aí com o Johnny Gonzalez jogando lá na frente como centroavante. Já que o menino João Pedro também foi barrado. Uma covardia. Eu acho que esse garoto merecia mais uma chance. Eu acho que o João Pedro merecia mais chance nesse time do Fluminense com essa formação. Com o Nenê, Johnny Gonzalez e ele ali também participando. Porque o moleque Arisco é centroavante nato, é matador. Só que as bolas não estavam chegando pra ele. E aí fica muito complicado pro garoto. O Fluminense tem que ganhar de qualquer jeito. Não tem... é ganhar ou ganhar, né? Voltando àquela várzea máxima do Francisco Horta, o presidente eterno do Fluminense. É ganhar ou ganhar. Não pode tropeçar, não pode empatar. Tem que ganhar de qualquer maneira. O Fluminense precisa pontuar e bem jogando desse de casa. E todo mundo fazendo apelo, né? Jogadores fazendo apelo, comissão técnica fazendo apelo, dirigentes fazendo apelo. Pros torcedores irem ao estádio. Jogo 19h30 amanhã. O que que acontece? 7h30 vai acabar 9h, 9h e pouco. Pô, sai dali, vai pra sua balada, vai curtir a sua festa, vai pro seu barzinho. Mas amanhã o lugar do Tricolor é no Maracanã. É fundamental que o torcedor compareça e dê aquela força, aquela moral pro time. O time tá precisando daquela força pra voltar a ser aquele time de guerreiros, né? A torcida Tricolor sabe muito bem como incentivar e como motivar os jogadores. Olha, se tudo correr como se espera, o time do Fluminense vai com Muriel. O goleiraço, né? Muriel tá pegando tudo. Vai de Muriel, Gilberto. O Digão se recuperou da lesão na coxa e tem condições de jogar. Depende do Marcão se ele vai botar o Digão ou se vai manter o Frazão. Eu, se eu sou o treinador, eu mantenho o Frazão. O Frazão, eu manteria. Mas quem manda é o Marcão. Ao lado ali do Digão ou do Frazão vai o Nino e na lateral o Caio Henrique. O meio campo vai de Alan, o Danielzinho e o Nenê. E lá na frente o Eriton Nen, Marcos Paulo e o Johnny Gonzalez. É um bom time. Na verdade é um bom time, não. É o melhor time que o Fluminense tem à disposição. Com exceção do Mascarenha e do Matheus, né? Que continuam machucados. Que continuam machucados. Isso é o que o Fluminense tem de melhor. Então, galera, vamos lá, vamos torcer, vamos apoiar. O Fluminense precisa de você. E lugar de tricolor é no Maracanã. Valeu? Tá curtindo o canal do Leão? www.canaldoleão.com.br Olha aqui. Bota aqui, esse número aqui é o número do WhatsApp do canal. Venha, participe. Mande sua foto, mande seu vídeo. Interaja comigo. Eu vou lá e respondo a todo mundo de boa. Valeu, galera? Fui! Deu!